Música Próxima atração, Programa Atitude, com Solange Musael Oferecimento Jack Lanches, venha saborear o melhor lanche do dia aí Começando mais um Programa Atitude, eu fui conferir a abertura da 32ª Festa da Uva no Parque Comendador Antônio Carbonari, mais conhecido como Parque da Uva aqui na nossa cidade, em Jundiaí, vale muito a pena você vir conferir tem toda a parte de gastronomia, também a parte dos vinhos dos nossos agricultores aqui da nossa cidade, venha conferir com a sua família nos próximos finais de semana dia 30, 31 de janeiro, dia 1º de fevereiro e também no outro final de semana dia 6, 7 e 8 de fevereiro Programa Atitude, o melhor do colunismo social, pra você Música Música Programa Atitude, com Solange Musael Música Música Marcos, são muitas novidades que a 32ª Festa da Uva na 2ª Festa da Uva vocês estão trazendo aqui acho que é legal a gente estar explicando pro pessoal aí de casa o que vocês estão trazendo de novidades, agregando pra esse ano e a importância da festa na cidade Olha, eu acredito que quem vier pra festa, eu convido a todos porque é muito gratificante fazer uma festa dessa, eu fico emocionado, realmente é uma emoção muito grande estar à frente de um evento desse porte, desse nível pra cidade e é um evento para a cidade de Jundiaí, é um evento onde está levando cultura, lazer, gastronomia de fácil acesso pra todo mundo então assim, lembrando que a festa é gratuita, ninguém paga nada pra entrar nós temos uma área infantil enorme, toda coberta, climatizada pras crianças virem se divertir, sem custo nenhum então assim, além de toda a gastronomia que nós temos em todos os bairros da cidade desde o frango com polenta tradicional, risoto, macarrão, comida japonesa, comida portuguesa das nossas comunidades então assim, tem toda a parte de gastronomia, nós temos muita fruta, não só uva nós temos pitaia, pêssego, outras frutas que são produzidas pelos nossos produtores desde Jundiaí que tem uma diversidade muito grande nós temos as atrações culturais, mais de 140 atrações culturais da nossa cidade é a valorização do nosso artista local então assim, rock, pop, sertanejo, tem muita coisa a pessoa fala, não tem grande show, o que vai ter na festa da uva? tem, pode vir, que ninguém vai se decepcionar com o show se nós temos na nossa cidade, na festa e os nossos artistas locais fruta, tem a pisa da uva, que acontece todo sábado quem quiser sentir o prazer de pisar na uva, como que é eu tive esse prazer, fiz muito disso quando era criança então venha, todo sábado e domingo tem a cerimônia da pisa da uva que eu falei, não paga nada por isso Marcos, é isso que eu ia perguntar pra você você é uma família tradicional da cidade, Brunhole enfim, a família tem negócios também, né? restaurantes, e pra você, essa festa deve ter um peso mais importante ainda porque faz parte da sua história, da sua família, da sua vivência como que é pro Marcos, tá fazendo parte desse sonho? olho cheio de lágrimas com essa pergunta não, representa muito essa festa, pessoalmente eu lembro do meu avô, do meu nono, que veio da Itália, com sacrifício eu acho assim, onde eles estão hoje, estão vendo o trabalho o meu trabalho, o trabalho da prefeitura quem está executando a prefeitura, pessoalmente isso tem um valor muito intenso pra minha pessoa isso então, eu fico emocionado tem um valor totalmente diferente porque eu não estou fazendo a festa pra minha pessoa não estou fazendo a festa só pra secretaria estou fazendo a festa pro município e estou fazendo a festa pros meus colegas de agricultura eu sou agricultor tenho orgulho de falar que eu sou agricultor até hoje sempre trabalhei na roça hoje não dá mais pra ficar mas eu ainda vistoria minhas plantações as minhas videiras eu tenho pão cante, eu tenho limão eu vistorio, eu gosto eu sofro com mau tempo, como os outros sofrem mas é gratificante fazer essa festa pro meu amigo agricultor é gratificante estar à frente de um evento desse eu agradeço o nosso prefeito por me dar essa incumbência e a gente conseguir ter uma equipe forte uma equipe boa da prefeitura onde todas as secretarias estão envolvidas a fazer um evento desse porte é muito gratificante eu percebo na visita aí que o pessoal vai estar vendo as imagens que tem o pavilhão onde tem as máquinas do pessoal que trabalha no campo poxa, isso de a gente ter essa oportunidade quem não é desse meio ter a oportunidade de ver e esses equipamentos foram emprestados realmente das famílias legal a gente falar isso então, os agricultores tem agricultor que reformou trator durante o ano todo pra trazer exposição aqui então as máquinas antigas cada produtor se cotizou sabe, fez alguma coisa pra participar da festa isso é importante tem máquina do meu pai que era do meu avô que trabalha até hoje é antiga, mas está aqui então assim, tem muitos maquinários antigos equipamentos cartolas, tinas do pessoal das vinícolas que estão aqui em exposição isso é bonito também olha, vocês estão de parabéns toda a sua equipe a prefeitura enfim, todos os voluntários que a gente sabe que é mais de mil voluntários que participam dessa festa e nós, jundiaenses ficamos orgulhosos de poder estar registrando isso e levando pro público aí de casa obrigado eu convido a todos a virem na festa ela vai esse final de semana até o último de janeiro até o dia 8 de fevereiro é muito bonita vale a pena quem não veio vir visitar a festa quem já veio no ano passado vem, tem bastante novidade muito obrigado a todos sucesso Pedro, o que as pessoas podem estar esperando dessa 32ª Festa da Uva que está maravilhosa eu parabenizo você e toda a equipe muito bonito cada detalhe a gente percebe que teve um carinho um cuidado o Marcos acabou aqui de se emocionar comigo porque a gente toca realmente no coração e na raiz da na família né das pessoas e de onde é ir exatamente eu acho que você colocou bem aí as pessoas podem esperar um carinho muito grande em tudo que a gente fez aqui o cuidado na montagem a decoração as uvas estão belíssimas maravilhosas aquela disposição pra comprar também o encontro da família da comunidade através das paróquias que estão presentes as entidades que estão aqui o artesanato muito rico então eu acho que a festa cada ano ela ganha em termos de qualidade em termos de participação expectativa de 150 mil pessoas né e eu acho eu tenho pressão que com o tempo quando for passar do tempo a festa vai cada vez mais atrair gente de outros estados me dá essa impressão ela vai se tornar ela já é a melhor já é a melhor mas talvez se torne a maior festa da uva aí do estado de São Paulo do Brasil com certeza porque realmente está muito bonita muito bonita mesmo você estava falando no seu discurso dessa importância dos agricultores também que graças a Deus nós somos privilegiados aqui pela serra do Japi são três fatores que você destacou e que é interessante a gente está falando para o pessoal é a primeira questão histórica cultural a uva faz parte da nossa história nossa tradição da história das famílias de Jundiaí a formação da nossa da nossa cidade o segundo ponto é a questão econômica a produção agrícola tem um peso na nossa economia ele não é um percentual tão grande mas ele é importante compõe gera emprego riqueza e o terceiro fator é a questão ambiental a nossa zona agrícola também ajuda a criar um cinturão verde de preservação um cinturão ambiental em torno da nossa cidade isso melhora o clima preserva a água então são fatores diferentes da valorização da nossa produção agrícola e as pessoas de Jundiaí tem que ter essa consciência da importância da nossa produção agrícola não para o produtor que está ali só para todo mundo acho que isso tem que ser destacado e as perspectivas para 2015 nós estamos em janeiro comecinho do ano e as perspectivas do seu governo tem muita coisa boa a gente tem obras grandes na área da saúde as três UPAs que vão ser construídas unidades pronto-atendimento nós temos o BRT que é o sistema rápido de ônibus que vai ser iniciada a obra agora tem obras viárias importantes tem muita coisa bacana uniforme gratuito novamente esse ano ano que vem o Instituto Federal que vai formar mais gente vai ter mais cursos não tem tanta coisa boa que a gente está fazendo e eu tenho certeza que tudo que a gente fizer não vai ser fazer por obrigação de um governo não é sempre com carinho preocupação com as pessoas porque a gente quer uma cidade mais humana é isso que a gente quer é isso que a gente vai conseguir Deus quiser já está aí conseguindo nesses dois anos eu agradeço eu desejo muito sucesso nesse 2015 e essa belíssima Festa da Uva chama o pessoal aí para vir comparecer pode vir para cá no pavilhão aqui da Festa da Uva aqui nós vamos ter festa na quinta na sexta noite no sábado, domingo esse final de semana vale a pena vir aqui tem muita atividade cultural também nós falamos da cultura muita atividade que circula aqui no parque venha com a família se divirta porque vale a pena sucesso valeu obrigado eu estou aqui com a primeira dama Margarete Bigardi que está acompanhando o prefeito Pedro Bigardi na abertura dessa belíssima Festa da Uva vocês estão de parabéns um sucesso e a gente percebe que a cada ano ela vai crescendo melhorando e as pessoas participando o prefeito falou isso da importância da agricultura para a nossa cidade a gente percebe isso muito enraizado ainda a gente tem muito o bairro do Caxambu tem é tradicional final da nossa cidade isso é tão bom resgatar esse lado família é isso mesmo você sabe que esse lado família em nós é muito forte então assim essa festa eu acho que só traz que a gente consiga reunir mais ainda as famílias os amigos que isso para nós é muito importante no tempo nós acabamos perdendo isso um pouco dessa dessa união até por conta do crescimento natural da vida a gente sabe mas aqui na nossa cidade a gente um dos pontos mais importantes para nós é resgatar resgatar a amizade a união da família estarmos juntos com os amigos então eu acho que essa festa da uva está sendo muito bem feita desde 2013 nós conseguimos resgatá-la mesmo com esse intuito que nós tínhamos então assim eu parabenizo toda a prefeitura ao Marcos Brunholli toda a sua equipe ao nosso prefeito também que dá toda 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 a liberdade para o Marcos Brunholli trabalhar se dedicar então assim eu acho que todo mundo está de parabéns mesmo pela festa eu acredito que vai ser um sucesso mais uma vez com certeza e as pessoas da região também podem vir participar como a gente prestigia quando a gente vai para outras cidades também a gente prestigia então vem você conhecer se você ainda não conhece essa belíssima festa muitas opções tem opções para as crianças tem para a família tem os shows e eu desejo aí sucesso 2015 para vocês aí nessa trajetória de mais um mandato e muito sucesso e felicidade bom estar aqui com vocês obrigada amor que eu que agradeço mais uma vez por vocês estarem prestigiando a nossa festa também gostaria de fazer um convite a toda a população da nossa cidade venha prestigiar a festa tem muitos shows bacanas os nossos artistas estarão se apresentando aqui é prestigiar também a culinária nossa da nossa cidade que é tão preparada com muito carinho a gente percebe nas festas de bairro que já é um sucesso então agora nesses três finais de semana elas estão aqui dentro do parque então venha com a gente também curtir e curtir a família junto com essa festa maravilhosa obrigada obrigada amor não saia daí que no próximo bloco tem mais o sucesso da festa da uva aqui em Jundiaí sabe o que é típico de Jundiaí reunir a família passear com os amigos conhecer gente nova e se divertir muito na mais tradicional festa da região 32ª festa da uva tem degustação e venda de uvas e vinhos gastronomia típica artesanato shows apresentações culturais desfile de carros antigos cavalgada tratorata atrações infantis e mais de 22 de janeiro a 8 de fevereiro de sexta a domingo no parque comendador antônio carbonari a entrada é gratuita prefeitura de Jundiaí cuidar da cidade é cuidar das pessoas E aí A CIDADE NO BRASIL Acaba de chegar em Jundiaí, o Dai Shoa Temakirin Rose. O restaurante está localizado no coração de Jundiaí, na Avenida 9 de Julho, e traz para você o melhor rodízio da região. Além de uma grande variedade de pratos para você escolher à vontade. Além disso, no cardápio você encontrará mais de 60 tipos de temaks. O restaurante Dai Shoa abre todos os dias, sendo que de quinta a sábado ficará aberto também na madrugada. Dai Shoa Temakirin Rose. Um novo conceito em restaurante japonês. Rua 9 de Julho, 740. Telefone 39634821. É domingo que dia feliz. Hoje eu vou circular por aí. Yeah, 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 em Jundiaí. A Prefeitura de Jundiaí criou a tarifa de ônibus social. Todo primeiro e terceiro domingo do mês, você circula por toda a cidade pagando apenas um real a passagem. Ah, hoje é domingo. Yeah, 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 yeah. Ah, que dia feliz. Prefeitura de Jundiaí. A Prefeitura de Jundiaí. Paulo, que obra bonita que vocês aí, em parcerias, né, a quatro mãos, estão fazendo da Ponte Torta aí da nossa cidade. E também está acontecendo uma exposição aqui para o pessoal estar visitando. Isso, nós somos de uma escola de desenho aqui em Jundiaí, e nós fizemos essa proposta para a Festa da Uva, para homenagear a cidade com o fruto dela, né, a terra da uva. Então, nós adotamos essa técnica de pintar com vinho e retratando os temas da cidade. Hoje, nós estamos fazendo uma demonstração da técnica aqui, que é algo mais rápido, mas a exposição foi um trabalho mais apurado, mais detalhado, com os vinhos das adegas da cidade. Isso é uma novidade? Ou vocês foram desenvolvendo essa técnica? Porque fica muito bonito, né? Não, a técnica já existe, mas é muito raro utilizarem, né? Eu acredito que no Brasil pouca gente tenha trabalhado com vinho. Vários artistas experimentam pigmentos diferentes, pintam com café, pintar com vinho, eu comecei a pesquisar, na verdade, depois da proposta, né? Na verdade, foi uma ideia que veio para vincular com a Festa da Uva, óbvio, e depois que eu comecei a pesquisar, que eu descobri que tem até uma Festa da Uva na Ucrânia, que já fizeram isso, né? No Brasil, muito pouco, né? Então, a gente achou que tinha tudo a ver, passei a proposta para os alunos da escola, e eles acataram, nós fizemos alguns treinos, tal, as adegas cederam os vinhos para nós fazermos os treinos, né? E agora a gente está executando aqui para o pessoal ver. Parabéns por esse trabalho de vocês. Olha que tela linda, e também vem aí conferir a exposição. Isso, obrigado a você. Rodrigo, é muito importante essa parceria que vocês fazem diretamente com a Festa da Uva. Como que isso é revertido para a cidade, para as paróquias, você estava me contando? É, são três anos já de evento que a gente apoia nesse novo formato, e o que mais nos orgulha de estar nesse evento é que a gente consegue, colocando os nossos produtos aqui à disposição para as barracas, para as cantinas venderem, elas conseguem reverter isso de alguma forma que vai incentivar, desenvolver não só a própria festa em si, mas as outras atividades que são decorrentes daqui. E isso acho que traz para a gente aí essa vontade de continuar, sempre desenvolver, de ser um parceiro, não só da prefeitura, dos agricultores, quer dizer, nesse mundo, dessa região toda que a gente vive, que somos todos vizinhos e temos que nos tratar bem. Com certeza. O que você está achando da festa, dessa grandiosidade que é a Festa da Uva? Olha, cada ano vem surpreendendo a gente, né? Eu estive aqui em 2013, e aí foi aquele momento que a gente estava montando, policiando, quer dizer, vai crescendo, esse público que vem cada vez surpreendendo, e realmente só dá aí muitos anos aí de evento para frente. Muito bom estar falando com você, desejo um 2015 maravilhoso, de muito sucesso, e que vocês sempre possam estar aqui, nas festas, nas parcerias, uma empresa tão grande como a de vocês. Muito obrigado, sucesso no seu programa, e bom 2015 para todo mundo. Eu estou aqui com a corte da Festa da Uva, essas meninas que estão abrilhentando a abertura da Festa da Uva. Parabéns para vocês, a rainha, as duas princesas, e que trabalho importante vocês levarem o nome de Jundiaí para todos os convidados, em outras cidades também. Conta um pouquinho desse trabalho, como que funciona. Obrigada, é uma honra estar aqui. Bom, é muito gostoso porque a gente conhece vários municípios, a cultura de cada um deles, geralmente somos recebidas por autoridades, prefeitos, secretários. Então, é muito prazeroso para a gente representar Jundiaí, né? E é uma honra ser reconhecida em toda a cidade, é uma maravilha. Primeira vez que você é rainha, tinha esse sonho? Então, na verdade, é a primeira vez que eu participei do concurso, né? Já tive familiares que participaram, também foram princesas. Então, a gente sempre tem o sonho de ganhar como rainha, né? Você sendo uma princesa, e participando junto com as meninas, levando o nome de Jundiaí, dessa festa tão bonita que é a Festa da Uva. Nossa, tem sido uma honra, né? Como a nossa rainha disse. E além de prazeroso, é muito gostoso, porque todos os lugares que nós vamos, nós somos muito bem recebidas. E podemos também estar conhecendo a cultura de cada bairro, como ela disse. Está sendo uma experiência incrível, acho que para nós três, é a primeira vez nossa, né? E está sendo muito, muito incrível. Convido, então, o pessoal que está aí nos assistindo do programa Atitude, para vir conhecer a Festa da Uva. Gente, venham conhecer a Festa da Uva, está maravilhosa. São três finais de semana, de sexta-feira começa a partir das seis da tarde, até às dez da noite, e sábado e domingo, das dez às dez. A gente conta com atrações específicas em sábado e domingo, e todas as três horas da tarde, se vocês puderem, de domingo tem a Festa da Uva, acho que vocês vão acompanhar também. É bem legal e qualquer um pode participar. Sucesso para vocês e ótimo trabalho. Obrigada, muito obrigada. Eu estou tendo essa experiência maravilhosa de fazer aqui a Pisa da Uva. Como é gostoso, né? Conta essa tradição para a gente. Olha, isso não se faz mais, né? Mas eles pisavam a uva do suco para virar o vinho, né? Os antigos. Hoje em dia é só para a gente mostrar como era feito mesmo. Agora eu vou curtir aqui, dançar e aproveitar. O programa Atitude vai ficando por aqui. Vou encerrando o programa nesse aroma maravilhoso do vinho. E uma opção para você vir com a família conhecer a Festa da Uva, se ainda não veio. Perdeu algum programa? Vai lá no meu canal no YouTube, Solange Musael. E também me acompanhe pelas mídias sociais. Até amanhã! Você assistiu o programa Atitude com Solange Musael. O melhor do colunismo social pra você.